A Federação Moçambicana de Futebol determinou em 2016 como o ano em que todos os clubes que militam no Moçambola, principal prova futebolística nacional, incluam nos seus planos os calões de formação. Mesmo sem estar no Campeonato Nacional, a Associação Black Bulls já trabalha a pensar neste requisito e os calões de formação constituem uma aposta para este clube. É um trabalho que está sendo feito e realizado desde as camadas de inferior, é verdade que ainda é muito cedo, começamos no ano passado, mas tudo isto que tem sido apresentado é um trabalho, é o resultado de um trabalho que está sendo feito por técnicos que eu tenho que os agradecer, qualificados, que isso motiva inclusive os miúdos a aprenderem mais, a se entregarem mais. Inácio Alves, treinador de juvenis e júnior da Black Bulls, sublinha que a qualidade dos jogadores da equipa sênior é determinada pela qualidade da base, daí que a importância de se apostar nos calões de formação. Um dos nossos grandes objetivos é formar jogadores de qualidade para ingressarem na Seleção Nacional de Moçambique. Depois, os jogadores que têm um nível excepcional, um nível de elite, poderem ter a oportunidade de ir a trials, de ir a treinos de experiência ao Futebol Clube do Porto. Michel Fakir é um dos rebentos da formação da Black Bulls. Ele espera brilhar em grandes campeonatos e dignificar as corres da pátria amada. Nacional, ser como o Clésio. Internacional, ser como o Messi. Eu, por exemplo, nos jogos que eu assisto deles, faço em campo, essas coisas. Treinos são três dias por semana. Então, eu venho aqui às oito e saio às nove e trinta. Escola é às doze e trinta. Conversam conosco sobre a escola. Primeiro é a escola, depois aqui é o futebol. Para nós não deixarmos de estudar. Para Faisal Cidade, antigo presidente da Federação Moçambicana de Futebol, os clubes moçambicanos deviam apostar em pedrechar as suas academias. Cidade cita exemplos de alguns países africanos. Nigéria, Camarões, todos, o Gana, todos têm academias. Quando eu falo academia, não é escolinhas de futebol. São academias com jogadores que possam estar num complexo, não é? E dali depois terem todo o know-how em termos de educação, de esporte e tudo. Só assim que nós vamos ter. equipas de grandes clubes como Costa do Sol, o NH, o HCB, o Ferroviário e tudo que fizessem academias, eu acredito que num breve, médio prazo nós iríamos ter grandes jogadores a estarem no futebol internacional. A associação Black Bulls disputa o campeonato da 2ª Divisão de Hora Zona Sul, que dá acesso ao Moçambola 2020.